Hoje, sexta-feira, 11 de outubro, fechando a semana, fechando o último dia útil da semana, Plutão retorna ao seu movimento direto e fica nessa posição, nessa direção, até 4 de maio de 2025. O título desse nosso assunto aqui hoje é Dando a Volta por Cima. Plutão é o planeta da força de recuperação, da força de regeneração e de poder. Poder, inclusive, para realizar feitos gigantes. Pois bem, ele retorna ao seu movimento normal e está de volta ao seu posto. Portanto, está aberta a temporada para quem está querendo ou precisando implementar transformações importantes de peso e achar forças para superar grandes desafios. E, principalmente, para se recuperar de perdas e danos. Em época de eleições, nos Estados Unidos, para a presidência, aqui nós estaremos, no Brasil, no segundo turno, com certeza, em muitos estados, para eleições municipais, para vereadores, prefeitos, etc. Isso pode ser um indicativo de recuperação de fôlego para quem estava perdendo votos. Se você andou, assim, meio no ponto morto, sem sair do lugar, e pior, andando para trás, em marcha ré, caindo de posição, perdendo ponto, perdendo votos, sem energia, sem potência para virar o jogo, passar a primeira marcha, né? E ganhar velocidade, pôr o carro na estrada. Pois sentirá agora uma renovação, uma recuperação de fôlego para reconquistar territórios e pontos perdidos. Retome projetos que ficaram para trás. Se retome. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Espero que essas informações que eu sempre trago para vocês, esse corte que eu faço, quase que diário do céu, do comportamento, da coreografia, da dança dos planetas no céu, e que repercutem, refletem tanto na nossa vida aqui, cotidiana. Espero sempre que esses conteúdos sejam, sim, além de informativos, eles te ajudam a orientar-se melhor pelo céu nosso de cada dia. Até a próxima semana. Eu espero vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho